Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.